Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite Como vocês viram no vídeo passado, eu troquei o óleo da moto, deixei ela ligada Fiz uma manutenção breve aí, agora logo de manhãzinha, dei uma limpadinha na moto Vou levar ela no lavador do meu amigo depois, vou fazer vídeo também E vamos ver como que a moto tá E hoje a gente vai andar nela Depois de muito tempo sem gravar vídeo andando na minha moto A gente tá voltando aí, vamos observando o comportamento da moto E tamo aí, tamo junto, começando mais um vídeo Espero que gostem, vamos que vamos Aí galera, minha mãe tá dando uma varridinha aqui, logo de manhã Fazendo aquela limpeza E aí Dona Tereza, tudo jóia? É nóis Fala um alô aí pra galera Alô galera Fala assim, bom dia, boa tarde Bom dia, boa tarde, boa noite Tamo junto A Nina aqui ó, a Nina aqui ó Então gente, depois de algum tempo a moto aí parada, sem uso Por alguns problemas que vocês já sabem Que eu já cansei de dizer no canal A gente vai voltar a rodar É, deu uma limpada nela né, tava bem suja Foram mais de dois meses parada Tava muito, muito suja Tamo aí de volta né Deu uma limpezinha aqui geral Mais caseira galera Tamo aí, começando mais um vídeo O importante é a moto andar né Não adianta tá limpa Peça tudo novinha Mas, sem andar Então vamos aí Acompanha mais um vídeo aí do canal Pelo menos agora tá apresentável a moto hein A moto do meu sobrinho É, a moto do Davi aí ó Tamo junto E a Nina tá aqui ó Ei Nina Vamos aí galera Haha Alex Dex na área A moto tá de volta Mas antes Antes eu preciso fazer algumas coisinhas Hehe Vamos que vamos meus amigos É Hoje eu dei uma Limpeza na moto Não foi lavar né Eu vou levar ela para lavar Ó Trocadilho Logo cedo hein E Já dei uma geralzinha Já ficou Bacana Algumas coisas que eu percebi Depois que eu troquei o óleo A embreagem da moto Tá bem mais macia E O câmbio de marcha também Tá mais macio cara É Eu acho bem Bem óbvio Porque com aquele óleo velho Tava bem estranho mesmo Já tinha passado da hora da troca Agora não vou dar vacilo E uma coisa que eu tô indo fazer agora Vocês lembram aí no vídeo passado Que eu comprei Três litros de óleo Mas só que como Eu Troquei o filtro de óleo também E eu verifiquei ali O nível tá um pouco baixo Nível do óleo Mesmo ter colocado os três litros Vou ter que comprar ali agora Mais Um litro Desse um litro que eu vou comprar Vou colocar mais ou menos 200 ml E vou observar o nível Porque Não é bom o motor Andar com óleo baixo Não tá muito baixo Mas Não está no nível Correto Agora vamos começar a cuidar aí Vou evitar algum problema né Já mandando um abraço aí Para os meus amigos Do canal Para todos vocês Jefferson Paulo Muito obrigado Pelas ajudas O cara é muito experiente Com motos Antigas E sempre me dá Várias dicas aí Muito obrigado Jefferson Paulo Grande amigo Sandro da Cava 7 Estamos juntos também Parceiro Vamos aqui Comprar o óleo Motum Logicamente Logo logo Estou de volta Então galera Comprei mais um litro aí De Motum 5100 Para dar aquela Completada E andar com O nível Correto aí Estamos juntos Nossa cara Que bom Que a moto Está voltando aí Estamos juntos Bora trabalhar Outra coisa que é Eu ia falar aí Alguns inscritos Estavam Com dúvida Alex O que realmente Aconteceu Que estava fazendo A moto ficar Com excesso De De gasolina Cara Antes eu estava Andando sem a bomba De gasolina Estava só A pressão Da gasolina Que estava no tanque Estava descendo direto Nos carburador Está errado Tanto que antes Eu não poderia Colocar Exemplo 50 reais De gasolina Porque a pressão Era tanta Que enxercava Os carburadores E vazava De pingar No chão Agora com a bomba De gasolina Ela vai injetar De acordo Com o que eu For acelerando Entendeu Pretendo Fazer a parte De carburador Se for preciso A gente vai analisar E vamos que vamos Encerrando Mais esse vídeo Aqui galera Espero que vocês Tenham Gostado Né A moto Está voltando Ativa É vamos ver Vamos curtir Vamos Tentar agora Dar uma Preservada Na moto Manter ela Certinho E curtir Né Vai ter salves Aí Para os Para os Inscritos Não vai demorar Pode ir acompanhando O canal Aí Sugestões São bem-vindas Trocar Essa ideia Com vocês Nossa senhora Cara Quanto tempo Não dava Acelerado Assim Não estou Exagerando Eu sei O óleo Está baixo Mas uma Esticadinha Bem leve Vou aqui Na casa De parafusos Comprar Quatro Parafusos Está precisando Aqui Debaixo Do banco Mas não é Nada demais Não é Uma coisa Perigosa Vamos dizer Assim Estamos juntos Valeu Obrigado Fiquem com Deus Mais uma vez Agradecendo a presença De cada um Logo Logo mais Tem mais Vídeos Agora sim Vai ter Vídeo Vocês Vão enjoar De mim Aqui no canal Valeu Tchau 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 Tchau.